A Nissan está lançando no mercado brasileiro o sedã compacto novo Versa, que já está à venda em todas as concessionárias da marca do país. Segundo o modelo fabricado pela empresa em seu complexo industrial em Resende, no estado do Rio de Janeiro, o modelo chega com design renovado, diversas novidades na lista de equipamentos e em tecnologia, e com a adoção do novo e exclusivo motor 1.0 12 válvulas de 3 cilindros, que complementa a outra opção da família, o 1.6 16 válvulas flex. Apresentado mundialmente em 2014 no Salão do Automóvel de Nova York, o Nissan novo Versa tem estilo que o aproxima do Sentra e do Altman, sedãs maiores da marca, para alinhamento com a identidade visual da marca. Assim, a dianteira ficou mais encorpada, contando com nova grade e novo conjunto de faróis em formato de bumerangue. O para-choque traseiro também foi reestilizado e os faróis de neblina, presentes na versão topo de linha 1.6 16 válvulas Unique, ganharam novos desenhos e frisos cromados em seus contornos. Com o espaço interno surpreendente, o Nissan novo Versa ganhou mais refinamento no acabamento da cabine. Os bancos contam com três tipos de acabamento, dependendo da versão, tecido, camursa ou couro. O console da versão topo de linha 1.6 16 válvulas Unique traz opções do piano black e as portas contam com forração em tecido. Detalhes cromados no botão do freio de estacionamento e nas maçanetas das portas, além do volante forrado em couro, complementam a sofisticação do modelo. Além do conforto proporcionado pelos entre-eixos de 2,60 metros, o motorista se beneficia de itens que tornam a condução mais prazerosa, como bancos com espuma de maior densidade e suportes laterais aumentados, para melhorar o conforto e manter a posição estável do motorista e passageiro, direção com assistência elétrica progressiva e volante com ajuste de altura e profundidade. Um dos destaques do novo Versa está na conectividade. O sedã conta com um completo sistema multimídia com comandos por toque na tela de 5.8 polegadas, que está conectado à plataforma global de aplicativos Nissan Connect, compatível com os sistemas Android e iOS, que permite o acesso de dentro do veículo do Facebook e Google Search. A tela sensível ao toque também mostra os mapas e informações do sistema de navegação por GPS, item de série do novo Versa 1.6 Unique. Há ainda entradas auxiliares e conexão via Bluetooth para dispositivos móveis e acesso. Equipado com câmera de ré, o novo Versa traz outros diferenciais marcantes para este segmento, como é o caso do ar-condicionado digital automático, que conta com um sistema inteligente. Ao selecionar 22 graus, por exemplo, o ambiente interno ficará assim independentemente das variações externas, já que sensores identificam a temperatura do ambiente e fazem a troca de ar para manter a temperatura escolhida, solução que colabora também para a economia de combustível. O novo Versa estreia na linha do sedã a opção do motor flex 1.0 de três cilindros. Desenvolvido exclusivamente para o mercado brasileiro por engenheiros do Brasil e do Japão, é produzido na fábrica de motores do complexo industrial da Nissan de Resende, Rio de Janeiro. O novo propulsor gera 77 cavalos de potência máxima e 10 quilos de torque, oferecendo um bom equilíbrio entre o consumo de combustível e o desempenho. O motor 1.6 16 válvulas desenvolve 111 cavalos de potência a 5.600 RPM e entrega um torque de 15,1 kgfm a 4.000 RPM, com qualquer um dos dois combustíveis. Ambos são nota A no programa de eficiência de consumo do Inmetro e contam com o sistema Flex Start Bosch, novidade da família Versa que dispensa o tanque auxiliar para a partida a frio. Na segurança, o novo Versa destaca-se pela oferta de cintos de segurança dianteiros com pré-tensionadores e sistema limitador de carga. Airbag duplo, freios ABS de última geração com controle eletrônico de frenagem e sistema de assistência de frenagem, além dos pontos de ancoragem para cadeiras infantis Isofix e LATI, na versão topo de gama Unique. O sistema europeu Isofix prende diretamente na armação de suspensão do banco traseiro, enquanto o norte-americano LATI ancora a cadeirinha por alças na base e no topo, presas em compartimento específico atrás do encosto de cabeça. Agora, com os dois motores flexíveis, o 1.0 de 3 cilindros de 77 cv e o 1.6 de 4 cilindros de 111 cv de potência, a gama do Nissan novo Versa passa a oferecer cinco versões de acabamento, com preços que variam entre R$ 41.990 e R$ 54.990. E com o objetivo de garantir que os clientes da marca fiquem totalmente despreocupados durante toda a experiência com o veículo, a Nissan oferece o menor custo do segmento para revisões até 60 mil quilômetros, além de preços fixos válidos em todo o país. Esse pacote é parte do compromisso novo Versa, que inclui também três anos de garantia sem limite de quilometragem e assistência 24 horas gratuita por dois anos. O Nissan novo Versa contará ainda com uma linha de acessórios para personalização, disponível nas concessionárias da rede. E aí